Eu estou assistindo esse senhor meteorologista com idade e me coloco no lugar dele. A nossa diferença de idade não deve ser muito grande, não sei para que lado, mas a gente nasceu na mesma década, com certeza. Olha só quantas vezes ele fala a palavra incrível, 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 incrível. São duas vezes que ele repete essa época. Ele sabe o que está acontecendo. Ele diz que são os efeitos climáticos globais, mostrando a cara definitivamente. E quem já morou na Flórida, como eu, que morei alguns anos lá, não sei o que os furacões significavam antes, sei o que eles significam agora. E vai ser cada vez mais. Nada vai melhorar. Ponha isso na cabeça. Nada vai melhorar. Nada. Enquanto a gente consumir os mesmos combustíveis, mantiver o mesmo estilo de vida, consumir do mesmo modo, tratar o lixo da mesma forma, produzir as mesmas coisas que produzimos e viver e vivermos com a mesma alienação. E ainda pior, elegermos pessoas negacionistas que não creem que nada disso está acontecendo. Mesmo que eles sejam torrados e que bolhas estourem para todos os lados. O fanatismo político, religioso e até escatológico, cega, onde tem fanatismo, tem espírito de suicídio. Agora, esse senhor sabe o que ele está falando. E se não houver, assim, um desses ventos miraculosos que sopram o furacão em outra direção, você vai ver os bilhões e bilhões de prejuízos via as vidas atingidas e alteradas. Esse choro dele não foi levendade. É de um cientista que sabe o que está acontecendo e que não brinca com o que sabe. É triste. Mas é agora e aqui que a gente está vivendo. Você vai fazer o quê? Continuar fingindo que não está acontecendo nada? Enfiar a cabeça num buraco como uma avestruz alienada? Diga para você mesmo.